Música Voltamos com o Alerje Debate e hoje falamos sobre dados divulgados este ano pelo Atlas da Violência que apontam que jovens negros têm chance quase três vezes maior de serem assassinados do Brasil comparado a pessoas não negras. No Alerje Debate de hoje eu recebo Denis Pacheco, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a deputada Dani Monteiro, que preside a Comissão de Direitos Humanos da Alerje. Bom, no bloco anterior a gente conseguiu dar um panorama aí, Denis, deputada, falando sobre as associações relacionadas à morte de negros no nosso país e Denis, eu queria focar agora na questão das mulheres, de homicídios femininos. O que o Atlas aponta, quais são os dados que o Atlas apresenta para a nossa sociedade? Bom, o primeiro dado é que entre 2009 e 2019 nós tivemos no Brasil mais de 50 mil assassinatos de mulheres mas uma questão que me parece fundamental é trazer a desigualdade racial. 67% das vítimas de homicídios de mulheres eram mulheres negras. O número de homicídios de mulheres negras aumentou 2%, enquanto o número de homicídios de mulheres não negras reduziu quase 27% nesse período, o que demonstra novamente que a gente tem um modelo de política pública que não dá conta do problema da violência letal, que não dá conta do problema da desigualdade de gênero e da desigualdade racial. São, enfim, facetas de vulnerabilidades que se sobrepõem, como se elas estivessem empilhadas. De quantos mais grupos vulneráveis você faz parte, maior a chance de você sofrer um homicídio no Brasil e isso é consequência de políticas públicas que são generalistas, que são universalistas e que não focam em grupos mais vulneráveis, em territórios mais vulneráveis, que é o que a gente percebe dessa redução. Então, as políticas públicas têm de redução, uma violência contra a mulher tem funcionado relativamente para as mulheres não negras, mas elas não têm funcionado para as mulheres negras e a gente precisa urgentemente mudar esse quadro. A questão da morte de mulheres negras também tem um dado de que cresceu 6% dessas mortes, cresceu dentro de residências, né, Denis? Então, a gente pode associar, configurar isso como violência doméstica? Sem dúvida. A maioria das mortes, elas são causadas por pessoas próximas, né, então por parceiros, por familiares. Então, a residência, ela acaba sendo um ponto focal, né, um epicentro dessa violência. Com a pandemia da Covid-19, a gente teve a redução da circulação, a gente teve redução do acesso dessas mulheres às suas redes de segurança, né, porque, enfim, quando a vítima de violência doméstica pode recorrer a um familiar, a um amigo, com a pandemia, essas possibilidades acabaram sendo reduzidas e a gente teve um aumento da vulnerabilidade das mulheres, que também está relacionado, a gente sabe que a maioria desses assassinatos, eles acontecem por arma de fogo, né, especialmente os feminicídios, e o aumento da circulação de armas de fogo tende a vulnerabilizar especialmente as mulheres no contexto doméstico. Deputada, a violência doméstica é outro tema recorrente que a gente sempre bate nessa tecla também, né, A gente consegue observar diversas campanhas, infelizmente não tem classe, não tem cor, realmente a violência doméstica acontece em vários ambientes, né, mas focando na questão do Atlas, né, de que o aumento de mulheres negras está associado a isso também. O que a senhora pode falar em relação a isso, dessa realidade? Acho que dois pontos para acrescentar nesse debate, primeiro que não existe um perfil único de agressor, não existe o homem agressor e aquele que não o é. Existe uma estrutura de sociedade que pensa e localiza a mulher em um ponto da sociedade, que é em submissão ao homem e dentro, né, das famílias abaixo ali, né, responsável pelos cuidados do lar, né, e os cuidados reprodutivos. Então, a perpetuação dessa lógica, desses padrões de gênero, fazem, levam muitas vezes à violência pela ideia, por exemplo, que o homem possa chegar a formular de que ele é dono daquela, é uma posse dele, assim como um carro, como um celular, aquela mulher. Um segundo elemento que caracteriza bem do porquê há esse dado mais alarmante de feminicídio quando falamos de mulheres negras, não é tão somente por estarem mais ou menos suscetíveis a serem violadas enquanto pessoas, mas é novamente uma questão estrutural, é novamente uma questão de sociedade. Da mesma forma como falava no bloco anterior em relação à juventude, da ausência de redes de proteção, da ausência de políticas públicas continuadas, e o quanto que isso acarreta e perpetua os altos índices de homicídio da nossa juventude, de alguma forma isso também pode ser pensado quando falamos de mulheres, né, se, quando pensamos a política pública, ela tem que ter a garantia da equidade, ou seja, pensar os diferentes como, não como iguais tão somente, mais dotados e capazes, né, de alçar os mesmos espaços a partir de políticas públicas localizadas. Então, a ausência de campanhas, seja nas escolares, ou seja na rede de saúde, ou seja no todo, de garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, bem como, né, a partir da garantia desse direito à emancipação econômica, é o que muitas vezes condiciona ao contexto de violência. Ou seja, resumindo o que eu estou querendo trazer por isso, a ausência de políticas públicas, a ausência de estruturação das nossas DEANs, da rede de proteção e combate à violência contra as mulheres, bem como a condição de classe dessa mulher, a condição de autonomia dela, são fatores fundamentais para ocorrer e perpetuar a violência. Aquela máxima, né, que a sociedade fala, mas se ele batia nela, por que ela não largou ele? Algumas, muitas mulheres, a grande maioria muitas vezes não tem opção. Não tem opção porque tem filhos, não tem opção porque não tem renda própria, não tem opção porque toda a carga, né, de criação de sucesso ou não, da criação de seus filhos acarretará sobre si. Voltando, para fechar, voltando novamente à juventude, lá na frente, quando o jovem é alvo da letalidade policial, uma das primeiras perguntas que fazem é, e a mãe desse jovem? Por que não cuidou dele? Cadê ela? Então, essa responsabilização, essa culpabilização, ela tem esses dois desdobramentos, né, no final a nossa juventude preta e periférica é a mais alvo de letalidade, e em contrapartida, né, muitas vezes esses jovens fazem parte de famílias monoparentais que são chefiadas e coordenadas por mulheres, mulheres negras, mulheres da periferia. Então, esses dados, eles têm correlações, e a correlação deles é a ausência de estruturação de políticas públicas para esses setores. Falando agora da questão de homossexuais, gays, travestis, o Atlas aponta dados em relação ao aumento da violência para essas pessoas? Sim, bom, a gente teve um aumento, né, de quase 10% de casos de violência contra a população LGBTQI+. E, enfim, um aumento de quase 6%, né, de casos de violência física contra a população trans e travesti. E a gente estima que esse dado esteja muito subestimado, né, porque existe muita dificuldade no preenchimento dos campos, existem problemas quanto ao formulário, né, que gera essas informações. E, de modo geral, existe uma recusa do Estado brasileiro de registrar informações e dados estatísticos relativos à população LGBTQI+. E essa recusa implica na impossibilidade de efetivação de políticas públicas para resolver o problema da violência contra essa população. Deputada, é uma população também que vive aí na preocupação diária, né, porque você vê o aumento de 10% de violência física apenas por ser gay, por ser travesti, realmente pode parecer pequeno, mas é muita coisa. Sim, exatamente. Muita coisa, ainda mais para quem não tem os seus direitos sociais básicos garantidos. E esse é o olhar que muitas vezes é difícil, porque quando você tem a garantia de um direito, é difícil enxergar que não necessariamente esse direito tem a todos. Por exemplo, o direito a ter um documento oficial com foto. É um direito tão básico, barra dever, que para nós, pessoas cis, por exemplo, é algo normal, não ter um documento não faz sentido. E, por exemplo, para uma pessoa trans, isso é enorme constrangimento ao longo da vida toda e um enorme processo burocrático para a tentativa da adoção do nome social no registro oficial. E muitas vezes isso é algo de violência, porque não é só a violência letal, mas é o assédio também. Você imagine como uma pessoa vai se cadastrar em algo, apresenta seu documento oficial com foto. Agora mesmo, pandemia, estamos tomando vacina. Todo mundo apresenta o seu documento, é algo normal para a gente. Agora é muito constrangedor para aquelas pessoas trans que ainda não têm o seu nome no documento e que podem ser algo de questionamentos. É você mesmo? Não parece, mas é que é um homem. Você é uma mãe, sabe? É um tipo de comentários transfóbicos que trazem isso. Então, há uma subnotificação muito grande quando falamos de LGBTfobia e de casos de feminicídio justamente pela naturalização de que é um direito social que é garantido por uma parcela majoritária da população não é garantido a todos e todas. E aí, esse atlas da violência, ele é algo, para analisarmos, bastante estarrecidos, porque esse atlas traz um aumento significativo do tal das mortes violentas com causas indeterminadas. Ou seja, a gente teve em 2017 pouco menos de 10 mil e esse número agora, dos dados de 2019 para esse atlas 21, trazem quase que dobrou o valor, subiu 88,8%. O número salta para quase 17 mil. Então, a ausência de cruzamento de dados, a falta de perfilamento dos dados, de filtragem dos dados, levam a uma crescência de subnotificação. Então, é um atlas que traz, por um lado, supostamente uma redução de homicídios, mas dispara nas mortes indeterminadas. E muitas vezes, essas causas mortes indeterminadas, elas estão relacionadas a situações que não são vistas dentro da ótica da... Qual é a motivação? A LGBTfobia, o feminicídio, ainda é muito difícil o seu enquadramento como motivação para aquele que faz o registro oficial do crime ir mais à frente, garantir a transparência desse dado no cruzamento. É muito difícil. Ainda é muita naturalização dessas violações. A gente está encaminhando aqui para o final do nosso programa. Deputada, suas considerações finais, o que a senhora ressalta dessa pesquisa e que fica de alerta para a população, para a sociedade em relação a esse tema? Acho que um alerta é que a violência e a brutalidade ainda são parte da linguagem e das relações sociais e que se desdobra muito diretamente em grupos que são mais vulnerabilizados. A nossa juventude negra e periférica, as nossas mulheres, a população LGBTQIA+, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiências, pessoas que muitas vezes numa sociedade meritocrática, que está em eterna disputa entre si, esses são os corpos que são deixados para trás, os corpos marginalizados, os corpos da qual a violação de si são naturalizados. A gente observa isso nos dados do Atlas da Violência, mas também observamos quando falamos de violência obstétrica, quando falamos de evasão escolar, de diversos outros dados que o Atlas não traz tão diretamente. Então, acho que para nós, aqui enquanto Poder Legislativo, enquanto Alerj, é um desafio pensar políticas públicas que garantam a equidade para toda a nossa sociedade. Estamos muito acostumados a fazer política pública getificada para um único nicho da sociedade, que são homens brancos, héteros, moradores das áreas mais abastadas de classe média. E agora a gente precisa fazer política pública para todo mundo, política pública que garanta os direitos daqueles que precisam de políticas mais específicas. Então, se para valorizar e proteger a vida dos homens brancos, que tinham a maior causa-mortes definida como a mistura de direção e álcool, foi criada o programa da Lei Seca, e que dia a dia diversos entes do poder público ressaltam a importância e a eficácia desse programa, que sejam também construídas políticas públicas para cada causa-mortes da sociedade. Então, se da nossa juventude periférica é a letalidade, a violência policial, a arma de fogo, se das nossas mulheres é o feminicídio, isso aí é da população LGBTQIA+, é a LGBTfobia, então que pensamos também, como sempre pensamos para homens brancos cis, políticas públicas continuadas e permanentes para esses segmentos da sociedade. Obrigado a todos e foi um ótimo debate. Obrigada, senhora. Denis, para a gente ir para as nossas considerações finais, o fórum vai continuar acompanhando esses dados para futuras pesquisas, qual é a sua expectativa para a mudança de realidade desse cenário? A gente está trabalhando muito no desenvolvimento de pesquisas focadas em questões especialmente relativas à violência letal, mas também ao trabalho do Ministério Público e dos órgãos que integram os setores de justiça e de segurança pública. E para encerrar a minha fala aqui, eu acho que o que o Atlas demonstra é que o modelo de segurança pública e de política pública de um modo geral que a gente tem tradicionalmente implementado no Brasil, ele não funciona. Isso é um dado histórico, a gente olha a série histórica de 2009 a 2019, mas é visível que esse é um problema que não começou em 2009, que é um problema que vem de muito tempo atrás e o que isso demonstra é que a gente precisa urgentemente refinar políticas públicas, a gente precisa focalizar grupos vulneráveis e territórios vulneráveis e fundamental para a pacificação da sociedade como um todo. Tá certo, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações. Deputada, agradeço também a sua participação no Alerje Debate de hoje. Até uma próxima, um grande abraço para vocês. E obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerje pelo nosso site e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até a próxima, TV Alerje, o Canal do Povo.